Minha intenção é ruim, esvazio o lugar Eu tô em cima, eu tô afim de um doce pra tirar Eu sou bem pior do que você tá vendo O preto aqui não tem dó, é 100% o veneno A primeira faz um, a segunda faz tá Eu tenho uma missão e não vou parar O meu estilo é pesado e faz tremer o chão Minha palavra vai no tiro, eu tenho muita munição Pra quem tá na sessão, minha atitude vai além E ter exposição pro mal e pro bem Talvez eu seja o mágico ou o sádico O mágico, juiz ou réu, um bandido do céu Malandro ou otário ou quase sanguinário O franco atirador se for necessário O revolucionário ou insano Ou marginal, antigo ou moderno Imortal, fronteira do céu Ou inferno, ação É, tá bom Sim Deixa eu ver Você quer ouvir? Sim Sim É, tá bom